Fizendo a segunda parte da base, só para depois comentar ela Vamos lá Então fazendo a análise dela antes desse link aqui Então seria G, triadio de G baixo em Si Um E, depois o outro E né, E do E Tudo triadio, triadio de C baixo No caso aqui seria Power Chords, mas em cima de Ré e Dó Ré baixo em Lá, sempre o baixo da triadio Ré e Dó, depois aqui Si menor Lá, terceiro grau de Sol Liquezinho Lá Depois Si Depois volta Outro Lique Então é Tem hora que dá para fazer assim direto Fazer no ritmo Opa Mas ficar toda hora assim não combina com a música Algumas horas que ela sobe Que é legal Mas sempre tem que ser reto mesmo Deixa suar Até na própria parte dos Liques também não forçaram Fazer Fazer Country, não fazer Rock Fazer Pop Bem, bem suave As linhas dos Liques né Outra parte Lique 2 no próximo vídeo Tchau 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 Tchau